que fundo imobiliário, embora tenha 30 anos, ele efetivamente foi conhecido e democratizado de 2017 para cá. Então, nós temos 5, 6 anos de mercado, embora tenha 30 anos. Então, é como se você tivesse ficado 25 anos no ostracismo e agora que você começa realmente a levar para fundo imobiliário. Destravar o negócio, é. Então, fundo imobiliário não é renda fixa. Fundo imobiliário não é ação. Porque você não é sócio de uma companhia. Sim. Então, eu gosto de comparar com um imóvel, uma padaria, uma farmácia. Você está alugando um imóvel para o padeiro, para o farmacêutico lá. Se ele sair, vai entrar um cara que é dono do restaurante. Então, você não está no risco do negócio, você está no risco do imóvel. Então, você tem que ver a localização. É o ponto. Esse é o principal risco, você acha? A localização? Não, eu acho que há vários outros riscos. Depois a gente pode falar também. Mas pode anotar aí, eu te respondo daqui a pouco. Eu acho que é um dos riscos, mas não é o único, não. Tem outros que a gente pode falar. Então, ele não é ação. Ah, mas ele é negociado no mercado. Sim. Você entra lá no home broker e compra uma cotazinha, como se você estivesse comprando uma ação. Então, aí tem uma... Você viu que ele tem equivalência com renda fixa, mas não é? Ele tem equivalência com ação, mas não é? E ele é imóvel? Não é. Por que ele não é? Porque você não pode chegar num fundo de shopping e falar para o cara lá da... Eu quero o meu tijolo aqui de volta. Não, não só isso. Mas você chegar lá numa empresa de chocolates lá e falar assim, olha, tira essa empresa sua de chocolates, que a minha esposa quer colocar uma loja de roupa infantil. Você não tem essa autonomia. Então, você não é dono do imóvel. Ah, pintaram aqui esse prédio de azul e eu queria vermelho, queria roxo. Mas eu posso chegar para o meu pai, vou te contar um pouco do meu pai. Meu pai, lá quando eu era menino, ele falava assim, filho, a melhor coisa que você tem na vida é comprar uma casa, porque uma casa é o maior patrimônio, porque ninguém te rouba a casa. Eu posso chegar para ele e falar o seguinte, pai, entendi da casa, mas em vez de comprar a casa, eu vou comprar fundo imobiliário, porque é uma forma de ser dono de várias coisas, ainda com o mesmo valor da casa. é uma forma de adquirir patrimônio. Eu posso chegar para ele e falar isso, né? É, mas eu acho que você vai estar falando uma coisa que na minha visão não é a mais correta. Por quê? O que eu falaria? Porque meu pai me falou isso até hoje, cara. Não, é porque você tem que saber diferenciar o que é patrimônio e o que é investimento. Ah, é só investimento, não. Ah, tá. Então, assim, é aquela velha questão, né? Ah, eu não tenho casa, eu moro de aluguel, invisto em fundo imobiliário, etc, etc. Isso é muito mais uma decisão familiar e uma decisão de vida, de estilo de vida. Então, isso não tem nada a ver. As pessoas esbarram nesse assunto. Você acha ruim quem toma essa decisão? Não, eu acho que não tem resposta. Ah, tá. Então, é igual a história do carro, do Uber, etc. Eu falo assim, cara, tem umas coisas que funcionam para você de ter o Uber, mas espera você ter um bebezinho. Você tem que levar para tomar vacina, voltar, levar no sei o quê, deixa no berçário, volta. Então, as coisas vão se modelando. São riscos diferentes, né? Eu acho que a cabeça é diferente. É momentos de vida, às vezes, da pessoa influencia. São momentos de vida, são estilos de vida diferentes. Então, assim, tudo isso muda. Então, você hoje é uma pessoa que tem a versatilidade de estar morando aqui perto do estúdio, mas o estúdio vai mudar de local e você quer ter a versatilidade de mudar, etc, etc. Então, essa é uma dinâmica que envolve moradia e trabalho, que não tem nada a ver com o patrimônio, você se assentar com a sua família e construir um estilo dentro daquilo que é a construção familiar de alguma maneira. Então, as pessoas ficam buscando uma resposta matemática. Não é. A matemática vai dizer que investir em fundo imobiliário e alugar é melhor. Mas não é aí que está a resposta. A resposta está no estilo de vida, no contexto familiar, naquilo que você e a sua família decide como algo seguro. Então, o seu pai está certo em dizer como patrimônio. Agora, vamos pensar como investimento. A versatilidade do fundo imobiliário, o retorno que ele te dá, a pluralidade que você pode acessar. Aí sim, como investimento, você ter duas, três kitnetzinhas e uma carteira de fundos imobiliários, aí a gente pode começar a discutir. Mas aí a gente tem que lembrar de alguns pontos. Depende do ciclo de competência da pessoa. Você pode encontrar pessoas que investem em flats perto de universidades e ele se dá bem com essa estratégia. E ele ganha muito dinheiro com isso daí. Ele pode alugar flatsinhos à beira-mar de um ponto turístico e ele monta um poolzinho ali para ele de unidades, de flats ali. E ele ganha dinheiro com isso. Ele gerencia isso bem. E ele se dá bem com essa questão de ter um problema de vazamento, ele ter que resolver. Às vezes ele contrata uma empresa já prestadora de serviço para ele fazer isso. Ele tem uma seguradora que atende quando precisa para ele não ficar sendo chamado toda hora. Então, a gente tem que parar de querer falar que tem o melhor ou o pior. Não é isso. Dentro da cesta de possibilidades de investimento e de formação de patrimônio, existem várias alternativas. Entendeu? E as pessoas são muito levadas a concluir. O Baroni está aqui na figura de analista especialista em fundos imobiliários para explicar para as pessoas que se interessam pelo fundo imobiliário. Eu não quero impor você vender uma casa para comprar o fundo imobiliário. Sim, forçar a decisão. E eu acho que isso talvez seja um grande equívoco. É mais instrutivo, até legal. Eu acho que agora, se você virar para mim e falar assim, Baroni, eu comecei, eu tenho trabalho, por enquanto estou vivendo de aluguel, mas eu estou dando uma entrada em um apartamento, alguma coisa para a minha família, dentro daquilo que eu... Mas eu quero pegar uma parte da minha renda aqui, do meu salário, e começar a investir em fundo imobiliário, o bônus da empresa lá que ela me paga, eu quero começar a investir um pouquinho mais em fundo imobiliário também. Aí eu acho que é uma estratégia que funciona. Então, voltando à sua pergunta, democraticamente falando, Diego, é excelente. Então, se você virar para o seu pai e falar, Pai, você tem a casa que é o patrimônio, a segurança familiar do senhor, é para o senhor colocar a cabeça no travesseiro e dormir bem. Mas, pai, vamos analisar uma possibilidade aqui. O senhor tem um dinheiro que está lá parado, no banco, numa aplicação conservadora. Vamos pegar uma parte e começar a ver que existe um investimento alternativo que também tem como lastro um imóvel, que pode dar essa segurança do aluguel para o senhor, essa previsibilidade do aluguel para o senhor e entender que é isento de imposto de renda, tem um retorno médio melhor do que um imóvel físico. Diferente. Agora, vou falar para um outro pai seu. Se o seu pai for uma pessoa que tem condições financeiras de comprar uma excelente esquina numa cidade importante, aí, às vezes, o seu pai tem uma profundidade financeira e pontual que poucos brasileiros têm. Quanto custa um imóvel excelente numa esquina ótima num bairro bom aqui em São Paulo? Aí, eu te pergunto, democraticamente falando, quantas pessoas brasileiros do dia a dia que ali trabalham no dia a dia, que sobra ali um pouco... Entendeu? O fundo imobiliário, ele vem para preencher isso daí. O fundo imobiliário vem para preencher o médico que ganha bem, que tem um padrão de vida alto e que, às vezes, é pego pela necessidade de manter o padrão de vida dele alto e, quando ele percebe, quando ele acorda, ele está fazendo vários plantões adicionais para complementar a renda dele porque ele construiu um padrão de vida alto dentro do escopo familiar. Não tem a renda passiva. Exato! Exatamente nisso, Mário. E aí, o que acontece? Esse médico que ganha bem, ele vai pegar uma parte significativa do patrimônio dele e a primeira coisa que ele vai fazer é investir. Quando ele menos perceber, ele está melhor, mais tranquilo. O chão ali, né? Ele está tendo... Aquele que ele está gerando de extra no plantão, agora a renda passiva de fundo imobiliário está cobrindo. Percebe? É para o professor que dá muitas aulas viajando para todo lado e dando aula em várias faculdades, ele vai montando a carteira de fundo imobiliário e, em um dado momento, ele vai virando essa chave. Então, a renda passiva, ela vai preenchendo uma lacuna de renda ativa. E quanto mais cedo você acorda para isso, mais rápido, você vai perceber que a renda passiva ela vai sobrepondo. Chega uma hora que a renda passiva ela se iguala à ativa. Chega uma hora que a passiva supera a ativa, mas você não vai querer parar de trabalhar. Aí eu acho que você chega no supra-sumo da carreira de uma pessoa, que ela poder trabalhar dentro daquilo que ela gosta, poder criar propósitos para aquilo que ela gosta, dentro daquilo que ela acredita, dentro daquilo que ela entende e começar a trabalhar. Veja, não me interpretem mal. Não é por opção, não é por hobby, não é isso. Sim, não, entendi. Mas trabalhar com um propósito mais claro. Ele acordar realmente com um propósito. Você não está mais com aquele dinheiro. Que é o ápice da carreira. Isso é legal o que você está falando. Eu não sou especialista em carreira. Não, mas eu acho interessante porque você não está mais preocupado com ganhar, você foca no seu trabalho. Se você quiser ser médica, é o que você acredita mesmo na medicina. Aquilo ali vai te tirar da cama. Mas aquilo ali não é necessário para você ter o dinheiro do mês seguinte para pagar o seu padrão de vida. Baroni, você consegue dizer em quantos anos? É difícil fazer essa matemática na vida das pessoas. Mas eu diria que de 10 a 20 anos, qualquer profissional dentro de um estilo de vida padrão, ele consegue virar essa chave do passivo proativo.